Ao longo da sua vida, você já conviveu ou trabalhou com uma pessoa que agia com base na hipocrisia? Você consegue lembrar do padrão de comportamento dessa pessoa? Você sabe qual é a definição de hipocrisia? Já parou para pensar o que nos faz agir com hipocrisia? Qual é o custo da hipocrisia para o ambiente corporativo? E como curar a hipocrisia? É sobre tudo isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje. Vem comigo! A melhor definição de hipocrisia que eu já li até hoje está no livro Habitar Humano, da Ximena Dávila e do Humberto Maturana. Veja o que eles dizem. A hipocrisia é a classe das condutas relacionais através da qual uma pessoa nega o outro a outra na aparência de acolhê-lo. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte. Imagina que duas pessoas se encontram no corredor. A pessoa A encontra a pessoa B e diz. Nossa, adorei a sua apresentação hoje. Estava incrível. Mas dentro dela ela pensa. Aqueles gráficos horríveis que você utilizou. Estava realmente ridículo. Outro exemplo. Uma pessoa da área comercial encontra um cliente e vai apresentar esse cliente para um outro. Uma outra pessoa. E fala. Oi, fulano. Poxa, fulano. Você precisa conhecer esse aqui. Esse cara é demais. Um cara inteligente. Tem uma empresa fantástica. Bem estruturado. Um dia eu vou te levar lá para você conhecer. Esse cara está construindo um império. E a pessoa sai toda feliz. Depois que essa pessoa sai, ela olha para outra pessoa e diz. Esse é um babaca. Pensa num cara babaca. Então vamos entender. A hipocrisia significa alguém que valida algo externamente, mas dentro de si invalida. É isso que está acontecendo. Pode acontecer com um produto, com um serviço, com uma pessoa. Quando uma pessoa está sendo hipócrita, ela sabe que ela está sendo hipócrita. Se eu estiver agindo com hipocrisia, por que eu sei? Porque eu sei porque não é o que eu estou sentindo. E a pessoa que age com hipocrisia sofre. Como assim, Gilberto? Sofre. Sabe por quê? Porque ela não vive na honestidade, na espontaneidade. Ela perdeu o respeito por si mesma. Porque aquilo que ela diz não é o que ela sente. Aquilo que ela diz não é o que ela pensa. Então chega uma hora que a pessoa começa a adoecer no corpo e na alma. Porque ela começa a se dividir. Ela começa a dizer coisas e falar que ela sente coisas que não condiz com o mundo que ela experiencia dentro dela. E isso, gradativamente, vai gerando um tipo de doença psicoemocional nessa pessoa. Mesmo que a pessoa que age com base na hipocrisia não saiba, ela precisa de tratamento. A hipocrisia pode se tornar uma doença quando se vive assim por muito tempo, agindo com base na hipocrisia em várias situações diferentes. Ao fortalecer isso, a pessoa acelera o seu processo de adoecimento emocional. E é muito importante que a gente descubra. E qual é o custo da hipocrisia para o ambiente corporativo? É a perda de confiança. O que acontece? Lembra daquele exemplo de uma pessoa da área comercial falando com um cliente, fazendo a pessoa se sentir super especial e aí logo depois faz um comentário sobre essa pessoa. Aquela outra pessoa que ouviu o comentário e fala, rapaz, não dá para confiar nessa pessoa. Acabou de tornar o outro quase um semideus, o cara saiu e o cara detonou. Então, gradativamente, mesmo que não perceba, a pessoa que age com base na hipocrisia começa a queimar o seu próprio filme. As pessoas começam a confiar cada vez menos no que ela fala. E quando uma organização tem muitas pessoas agindo com base na hipocrisia, o que temos é uma baixa confiança, o que impede a organização de prosperar. E aí, Gilberto? E se uma pessoa descobre que age com base na hipocrisia e quer transformar isso, o que ela pode fazer? Bom, ela vai ter que ter uma reflexão sincera. Ela vai precisar ter uma conversa séria com ela mesma e, por vezes, buscar ajuda terapêutica para que ela possa resolver em si as suas histórias do passado, que a façam agir como age. Às vezes, o medo de perder o controle. Às vezes, o medo da rejeição, de não ser aceito. E, muitas vezes, o medo de não ser capaz diante das outras pessoas. Faz com que ela haja dessa forma com hipocrisia. Então, é muito importante refletir em que situações nós agimos com hipocrisia. E, se encontrarmos uma sequer, aprofundar a reflexão nisso e buscar solucionar em nós aquilo que faz com que a gente não esteja agindo naquela situação de forma espontânea e honesta. E fazer isso é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos. Porque, enquanto nós não formos nós mesmos, não seremos felizes. Até quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.